E o verão começou, minha gente. Como será que fica o clima daqui pra frente? A Lini Ribeiro foi atrás dessa resposta e a gente vê na reportagem agora. Tá calor ou não tá? Calor? Tá pegando fogo. O Renato garantiu a sombra pra conseguir trabalhar. Debaixo desse sol, a coisa fica complicada. 41 graus fez aqui ontem. Hoje provavelmente vai fazer uns 42. O jeito é se hidratar. Só assim, bebendo água. Tá muito quente. Tá muito quente. Vale de tudo. Água geladinha, uma roupa mais soltinha. É o verão, a época mais quente do ano. O sol tá de rachar. A temperatura tá muito alta. Então, nada como um bom sorvetinho pra tentar refrescar. E olha que o verão tá só começando. E promete ter temperaturas acima da média. Calor lá fora e vendas aquecidas aqui dentro. O João comenta que com o calor que vem fazendo, as vendas já aumentaram em cerca de 30% na distribuidora de gelo e bebidas que ele trabalha. O pessoal passa aí, vai fazer uma caminhada, pega uma água, aumenta a venda de água, refrigerante, cerveja e os outros produtos que a gente trabalha. A gente percebe uma diferença bacana. O verão começou sob a influência do fenômeno La Línea e termina no dia 20 de março de 2022. Até lá, teremos temperaturas altas e expectativa de chuvas. Devem ser chuvas irregulares. Aquelas chuvas que podem acontecer com mais volumes em algumas regiões, em alguns momentos. Porém, podem não aparecer com tanta intensidade assim como se espera para essa estação do ano, que é a estação mais chuvosa climatologicamente falando. E com relação à temperatura, ela deve ficar ali também ligeiramente acima da média. Podendo ficar ali até meio grau acima daquilo que é esperado para essa estação do ano. O Maringaense já está até acostumado com o calorão, mas está torcendo por uma chuva, para amenizar a temperatura. Se Deus quiser, logo chove, né? Para refrescar.